A partir de agora o próprio INSS vai verificar se o segurado está vivo. A prova de vida tem novas regras. Quem vai chegar com a gente com os detalhes dessas novas regras, Nayara Moura. Bom dia para você, o segurado. Então agora não precisa se preocupar, há uma agência para provar que está vivo, né? Pois é, Manu, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. Sempre foi de interesse do governo saber se essa pessoa estava viva, até mesmo para outra não se apossar desse benefício, né? Depois da pessoa morta. Só que era o beneficiário que tinha que ir até uma agência ou então até o INSS para provar que estava viva. E a gente já mostrou várias vezes aqui, né, Manu? Filas, atendimento demorado, gente que vem do interior e às vezes perde viagem. Mas isso mudou, viu? A partir de agora é o governo federal que vai atrás dessas pessoas, vai ter que se virar para saber se estão vivas ou não. Mas como que isso vai funcionar? Eu vou conversar com o Tiago Linhares, que é advogado previdenciarista, e vai explicar para a gente melhor como que o governo vai saber se esse beneficiário do INSS, ele está vivo para poder continuar pagando esse benefício. Mais uma vez, bom dia para você. Qual que é essa principal mudança? Como que vai funcionar agora? Bom dia, Nayara. Desde 2012 o governo vem trabalhado com essa questão da prova de vida para evitar fraudes. Agora, ao invés do segurado ir atrás de uma instituição bancária ou do próprio INSS para fazer essa prova de vida, o governo fará através de cruzamento de dados. Todo e qualquer contato do beneficiário com o poder público ou com instituições bancárias contará com prova de vida. Como, por exemplo, voto em eleições, atualização de Cade Único, consulta no SUS, contratação de empréstimo consignado, saque e instituição bancária com biometria, acesso a aplicativo do meu INSS, renovação de CNH, tudo isso deverá contar como prova de vida. Agora, como eu falei, a gente acompanhava, às vezes, muitos idosos indo de outros lugares do interior, ficava esperando muito tempo. Além, claro, de ser o interesse do governo de saber se essa pessoa está viva, vai facilitar também uma medida para evitar aglomeração por conta da Covid que ainda existe e também para facilitar a vida dessa pessoa idosa, até porque a maioria dos beneficiários é idoso. Exatamente. No início da pandemia a gente teve essa questão da suspensão da prova de vida nas agências bancárias, depois se retornou a prova de vida nas agências bancárias, o que causou um tumulto nas agências, uma aglomeração de pessoas, um medo de suspensão de benefícios. E, com isso, o governo buscou essas medidas alternativas de prova de vida, justamente para reduzir aglomerações e tornar esse procedimento de prova de vida mais lógico. Agora, Tiago, você falou, olha, o governo vai cruzar dados, né, de acordo com a movimentação desse beneficiário. Vai lá no SUS, o atendimento sabe que está vivo, vota sabe que está vivo, faz um consignado sabe que está vivo. Agora, vamos dizer que esse aposentado, que esse idoso, que esse beneficiário, ele não faz uma movimentação nenhuma durante o ano inteiro. E aí, o que acontece? O governo já corta de imediato esse benefício? Ou tem aí mais alguma prova que o governo vai tentar fazer, vai procurar de que forma? E se cortar, como que o beneficiário vai até uma agência para provar que está vivo sim? Isso, assim, de uma forma automática já corta, né? Se não conseguir fazer dessa forma automática, volta para o modo antigo. O governo vai tentar notificar o beneficiário, preferencialmente por meio eletrônico, para fazer a prova de vida nos moldes antigos, seja numa instituição bancária, seja presencialmente numa agência do INSS. A ideia, nesse primeiro momento, é de que o segurado não precise ir até uma agência do INSS. Mas, se o segurado não conseguir fazer a prova de vida por esses outros meios, a ideia é de que ele tenha que ir até uma agência ou até um banco. Pois é, e no meio disso, tudo digital, muita gente fazendo tudo também pelo aplicativo Meu INSS, o governo federal também alerta para esse beneficiário não cair em golpes, né, Thiago? Isso, os golpistas têm uma criatividade incrível. Mandam SMS com link, ah, clique aqui e faça sua prova de vida ou vai ter seu benefício suspenso. Ah, mande seus dados aqui, faça um PIX, tem que pagar isso, aquilo. A prova de vida é um serviço gratuito, não tem ônus algum, é feito dessa forma automática. As notificações do governo federal são feitas pelos meios oficiais. Dentro do aplicativo Meu INSS, dá para o beneficiário consultar quando foi feita a última prova de vida e se há necessidade de fazer uma nova. Então, é bom sempre ficar atento a esses constantes golpes. Tá certo, Thiago. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Mas detalhes tem tanto no site do governo quanto no meu aplicativo Meu INSS, não é isso? Exatamente. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Manu, pois é, isso que o advogado falou também, a gente deve levar em consideração, principalmente os parentes desses beneficiários, alertar, olha, cuidado, porque a gente sabe que agora que é tudo digital, muita gente acaba se aproveitando, né? Se aproveitando dessa pessoa, então manda link falso para a pessoa passar dados. E eu trago também aqui, Manu, rapidinho, um dado que só no ano passado o governo pagou 45 milhões a aposentados e pensionistas mortos. Ou seja, tem muita gente que fralda, tem muita gente que o parente morre e continua usando esse benefício. Por isso, o governo vai fazer esse pente fino, né? Por isso que é importante a pessoa ali continuar usando o serviço, seja do SUS, se puder votar, continua votando, enfim, ficar ativa ali para provar que realmente está viva. Manu? Sem dúvida. Nayara, obrigada, viu? É muita gente, né, que recebeu o pagamento de forma indevida.